Oi minha gente, bom dia! Estamos aqui começando mais um vídeozinho e a gente tá indo lá na feira. Comércio aqui na minha cidade hoje abriu, foi lindo, é hoje? Abriu, todo, de São Paulo, todo. Shopping abre só na quinta-feira. Ah sim, shopping só na quinta, mas gente, eu vou esperar um pouquinho pra ir ao shopping, acho que eu não vou por agora, se bem que shopping é como supermercado, eles vão medir a temperatura também, vão ver também o número de pessoas, eu acredito que seja assim, que eles tenham alguma saída. Mas vida que segue, né gente? Vamos voltar à nossa vida normal. Foi muito tempo, né, preso e com isso nossa alimentação também mudou muito e a gente acaba aí engordando, enfim, eu quero ir na feira pra ver se eu consigo comprar umas verdurinhas, né lindo? Pro lindo emagrecer, que ele também quer emagrecer, né meu bem? É, quer ficar com músculo. Quer ficar forte, ele quer ficar fortinho, ô lindo, mas você já é fortinho, lindo, aqui ó, olha o bração dele, olha que gatão, gente. Gatão, lindo, então a gente também tá já querendo assim, voltar, né, a nossa alimentação antiga, né, porque a gente não saía muito pra comprar verdura, legumes, nada disso. A feira então, gente, eu não vou já tem uns três meses, eu acho. Então eu vou lá mostrar um pouquinho pra vocês. O lindo foi buscar, gente, a máscara dele e a gente já tá aqui na rua da feira, tá olhando uma casa aqui, ó, que tá vendendo. É uma casa linda, linda, né lindo? Tá na reforminha, né? Essa rua aqui, ó, meu soma. Bom, vamos lá, né, vamos na feira. Olha o comecinho da feira. Ai, gente, amo caldo de cana. Caldinho de cana com pastel, lindo. Olha que legal, tem até coisa de casa, né? Será que tem aquela forma com... Aceita cartão de débito. Aquela forma, tá? Essa aqui é aquela massa de tapioca granulada, que aqui em São Paulo a gente não acha. Vamos lá? Eu quero o coco também ralado, então... Ralado? Ah, vou fazer, linda. Ó, o coco ralado assim é cinco reais o copinho. Tá fresquinho. Aí eu também tenho leite, se você quiser. Ah, eu quero o copo, só um copo. Só um copo? É. O leite de coco eu tenho em casa. Olha a cocada, linda. Sim. Ó, gente, a feira não tá tão cheia, né? Agora eu quero ver só a verdura. Gente, olha o brócolis, que lindo. A gente compra... Cara, a gente compra no mercado. Olha que brócolis lindo. A couve-flor. Olha, gente, a feira nem tá tão cheia. Parece uma pessoa. Vazia, né, linda? Ó, conserta-se micro-ondas. Máquinas de lavar. Olha o peixe. Não compensa comprar lá, não. Olha. Olha. Ai, que cheiro. Olha o seu mão, linda. Vê quantos estão? Dez. Que eu vou levar. Quanto é, moço? Três a dez? É, superando o pé. Três por dez. Vai ser do mesmo ou no trânsito? Ó, moço. Vou levar uma couve. O que que é isso aqui? Ah, escarola. Vou levar uma escarola. Tem espinafre, né? É. Pera aí. Pera aí, linda. Ai, vou levar esse repouso. Tá bonito, hein, moço? Aumento 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas. Obrigada. Epa. Olha aí, linda. Capricha aí pra mim, moço. Bota uns docinhos aí pra mim. Bota uns macetes, bacete. Demorou. Obrigada, viu? Tá bem bonito esse caqui, hein? Ah, eu te escolher se quiser. Ah, aqui a gente pede, né? Ah, minha, eu não pedi. Pois é. Não, tá aí que eu não sei pra quando vai ficar bom. A gente pede, gente. Não, não é? Tá indo embora, ó. Vamos ver com o abacaxi. Ai, meu Deus. E lá aqui. Compramos com pouquinha coisa, né, lindo? Ai, lindo, mas eu acho que eu ia querer a mais nova, a casa mais nova. Essa aqui eu acho que é a mais nova. São duas casas. Apesar que essa aqui tá um quintalzão do caramba. São duas casas que estão vendendo, gente. E aqui também tem outra que tá vendendo. Tu quer comprar a casa, lindo? Olha só, ó. Ó o quintal que tem essa aqui, ó. Dá uma olhada. É, a casa é bonita. Ó, o fundo é, aquela tenda. Deixa eu mostrar pra vocês. Lindo quer comprar essa casa, gente. Olha. Ele quer comprar essa casa. Olha lá no fundo, ó. É. Pra você fazer uma festinha, um churrasso deve ter. Olha essa aqui, olha essa outra aqui. São vincinhas, ó. É, mas essa aqui acho que tá mais reformadinha, né? Tem até interfone. É aquela gente que sai pra comprar uma, vai à feira e fica olhando casa pra vender. A gente tem muita casa pra vender aqui perto, né, lindo? Sim. A gente queria morar numa casa, né? Boa, casa com quintal, com... Fazer uma hortinha. Aí eu queria montar tipo uma serralheria. É serralheria, lindo? É. Serralheria não, é pra mexer com madeira, é carpintaria ou marcenaria. É, marcenaria, isso. Pra mexer com artesanato. Eu queria fazer umas coisas em madeira. Eu gosto dessa disso, mas... A gente mora num quadrado, né, lindo? Bom, a gente tá voltando da feira e... Viu, a feira é super vazia, mas eu consegui comprar aquela farinha, né, aquela farinha, sei lá, de... Pra fazer cuscuz. Essa é a certa, gente. Vou conseguir fazer essa receita de cuscuz. Comprei o coco também. E agora a gente tá indo pra casa. E não comprei muita coisa. Eu queria comprar assim, que eles chamam de feira limpa. É a verdura cortada, sabe? Escarola, espinafre, couve. Eu já queria comprar assim, tudo cortadinho, porque facilita. E muito tempo a gente não compra, né? Olha, gente. Vamos lá mostrar aí pra vocês o que a gente comprou. Não comprei muita coisa. Eu comprei essa verdurinha que eu quero fazer salada. Comprei... Cinco reais, gente. Cada bandejinha dessa. Cinco reais, ó. Comprei escarola. Isso a gente tem que consumir em poucos dias, né? Porque não dá pra ficar muito tempo. Ai, eu tô com uma mão só, gente. Pra mostrar aí pra vocês. Comprei também uma couvezinha. Então, na verdade, era isso que eu queria comprar na feira. Mas não tinha, assim, também muita, muita opção. Não tinha, assim, muita, muita opção, não. Ó, minha gente. Comprei também caqui, ó. Que eu adoro caqui, gente. Adoro, adoro. Aí eu já vou higienizar tudo isso aqui. Comprei tomate também. Não comprei muito tomate porque eu ainda tenho, ó. O coco pra gente fazer o cuscuz. Aqui tem meio quilo, tá vendo? É essa farinha granulada que se faz o cuscuz branco, como é lá, que a gente faz lá no Rio, sabe? E eu vou usar só a metade. Eu usei 50 gramas. Não vou fazer tudo, não. E aí, pra metade desse pacotinho, eu vou usar esse coco aqui. E aí vou fazer, é, leva leite, leite condensado. É, já mostrei aqui, né, como eu faço pra vocês. Mas dessa vez eu vou mostrar agora com o ingrediente correto, né? Que antes eu tava fazendo com aquela tapioca e não deu certo. Ficou bom, mas também não deu certo. Não era o jeito que eu queria fazer com o ingrediente correto. No dia 9 de janeiro de 2020, centenas de pessoas são infectadas no sudeste asiático. A UMS declara que a única pessoa infectada na China está isolada. No dia 12 de janeiro de 2020, mais de 1.000 infectados. Lindo. Lindo. Que cobrasse. Ah, meu bem, eu gosto de brincar com você. Tá vendo com você, distraído Hein, lindo Meu bem, não fica chateado comigo, não Hein, meu bem A cara dele Hein, meu bem Gente, só pra constar, ele também faz isso comigo, tá? Não é só eu Não é só eu que faço isso com ele, não, tá? Né, lindo? Ele faz comigo também, espertinho Olha a bagunça aqui, todo dia, né, lindo? Olha a bagunça dele, olha Eu reclamo dessa bagunça, lindo? Fala a verdade Não, eu E eu não reclamo dessa bagunça sua? Não reclamo não, lindo? Não reclamo não? Gente, eu reclamo todo dia dessa bagunça Eu falo pra ele guardar Mas ele diz que todos os dias ele usa isso aqui, ó É o que eu tenho que dar uma lida, né? Estudar Né? É calculadora que ele estuda É não sei o que, é de energia E essa bagunça Então isso aqui também E essa bagunça lá, ó Energia eólica Não sei mais o que, não sei mais o que É? Né, gatinho? Aham Dá um tchau aqui pra todo mundo, viu? Ó, tchau Tchau, pessoal Agora vamos lá ajudar a limpar as coisas lá da cozinha Bom, minha gente Vou terminar Terminar esse vídeo aqui Você imagina Duas pessoas trancadas dentro de casa Tantos meses Se a gente não for brincar, né, minha gente Não dá certo E assim A gente brinca aí o tempo inteiro Tem vezes que o lindo tá dormindo Eu tiro foto Quando eu tô dormindo ele tira foto Enfim Muita brincadeira Mas eu vou terminar esse vídeo aqui Que eu vou limpar lá Aquele caqui Que eu tô até com vontade de comer umzinho E terminar de organizar ali Guardar louça Né, voltar pra minha rotina E eu queria deixar um beijo grande E até o próximo vídeo, né, minha gente? Obrigada pelo carinho de vocês Né, de pedir aí Volta lindo Grava o lindo aí Grava ele Mas, gente, às vezes ele tá com vontade Assim, com o espírito de gravar E às vezes ele não tá Entende? Então não é sempre que ele tem, assim É... Essa vontade Porque, na verdade, né O canal é meu Não é dele É... Hoje Hoje Ele nem tava Muito à vontade Mas, né Eu fui brincar com ele E aí registrei um pedacinho aí pra vocês Bom, é isso, minha gente Um beijo E até o próximo vídeo Obrigada aí pelo carinho de vocês Comigo Com o lindo Tchau, tchau 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 Tchau